Cuidado com o jeito que tu encostas o teu corpo no meu O meu corpo tem dona, é da minha mulher, não, não é teu Da forma que estás a me rebolar, pareço um anjo do céu A minha esposa só está a olhar, tu vais acabar com o meu Ai mulher, do jeito que tu estás a me fazer Tu queres me matar e... Ai mulher, do jeito que tu estás a me fazer Vai estragar meu lar Vai estragar meu lar Vai estragar meu lar Vai estragar meu lar Hoje em casa é meu azar Hoje em casa é meu azar Melhor a gente para se não vão pensar que és minha concobina Tu és atrevida, gostas da má vida, a gente não combina Sou homem casado, muito respeitado Amar minha família, queres me deixar tragar Vai estragar meu lar, hoje em casa é meu azar Vai estragar meu lar, hoje em casa é meu azar